A vacina do Covid que veio para o Mané Urbano, para o pessoal que é da área de RIS, quem está tomando é os outros pessoal. Eu sou da área de RIS, tenho diabetes, fui no posto, disse que a dose de vacina que tinha vindo era seis doses de vacina. Eu não acredito que esse pessoal do governo aí veio direto para o Mané Urbano só deixar seis doses de vacina. Eu não acredito nisso. Alguém está tomando essa vacina e faltando para o pessoal da área de RIS. Eu queria saber das autoridades para alguém entrar no grupo e dizer porquê se veio só se a ser idosa mesmo.